Oi meu povo, minha gente linda, elegante e sincera, como vocês estão? Me contem. Então, como vocês podem ver no título... Sempre de mim sem tantos vídeos. Mas que seja, tá aí no título pra vocês. Hoje eu vou fazer uma aqui falando. Pra eu explicar o que foi que aconteceu nesse período todo que eu fiquei aí sem postar vídeo, tá? Já desculpem o dedo aqui, sujo do esmalte. Tava até te dando a cor. Vem comigo? Já lavei meu rosto, tá? Com o sabonete pré-primer. Vou passar uma água micelar. Sim, já vai ser vendinho. Já vai ser vendinho. Que vai servir de tonificante, né? E hidratação, mas eu ainda vou passar uma bruma pra hidratar o rosto, tá? E vamos lá. Vamos começar a falar. É dia 14 de fevereiro, né? Foi um domingo. Perdão, gente, pela zoada de cachorro. Mas vai ter que ser com zoada de cachorro mesmo. Um domingo, eu comecei a me sentir mal, me enjoo. Mas foi de leve. Tava só o enjoo mesmo. Eu tava me sentindo desconfortável. Mesmo tendo lavado o rosto. Ó, a cor. Do... Vou até passar mais um pouco. Do... Por em cima. E aí, eu tava, né? Já começando a me sentir mal. Segunda-feira, postei o... Diário da dieta. Aqui no canal, normal. Mas, já não tava me sentindo bem. Já não tava conseguindo comer direito. Muito enjoada. Tomando remédio pra enjoo. Mas o enjoo não passava. E tá, né? Sique. Quando chegou na terça-feira, eu comecei a passar muito mal. Muito, muito, muito mal. Vou jogar uma bruminha agora. Esqueci de pegar o ventilador. E aí, vou ter que esperar secar sozinha. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Como eu já tava me sentindo mal desde domingo, eu não tava conseguindo editar, nem gravar muita coisa. Porque eu tava muito enjoada. E quando eu fico enjoada... Vou tomar mais um pouco, porque... Não senti que pegou no rosto todo. Eu tava muito enjoada, né? Então, eu não tava conseguindo fazer nada. Só tava conseguindo ficar... Deitada. Porque... Quando eu ficava em pé, o enjoo piorava, né? Quando eu me movimentava, o enjoo piorava. Só que na terça, eu comecei a vomitar muito. E a ter muita dor de barriga. E não me alimentei na terça-feira o dia inteiro. Na quarta, era dia de postar vídeo. Eu não tinha conseguido nem editar as coisas que eu tinha gravada. Nem gravar coisa nova, né? Porque tava bem mal. E aí, deixei a primeira mensagem pra vocês, avisando que eu tava doente. E na quarta-feira, eu comecei a sentir a garganta. A garganta começou a incomodar, começou a arranhar. E aí, começaram a vir os sintomas de gripe. Né? E aí, pronto. Depois, na quarta-feira... De quarta-feira em diante, foi madeira abaixo. Eu só piorei. Comecei a piorar. Piorei muito. E aí, começaram os sintomas de dor no corpo, né? Febre, dor de cabeça. E aí, não só eu comecei a ter sintomas. Minha mãe também, né? Começou a ter sintomas gripais. Meu irmão, minha cunhada e meu afilhado. Que, inclusive, precisou ir na emergência, tadinha. Fiquei com o coração na mão. Como eu ainda tô meio doente, né? Meio fanha. Um pouco rouca e... Um plantinho debilitada. Eu ainda não tô podendo, né? Chegar perto dele. Ficar perto dele, cuidar dele como eu fico normalmente. Mais de 15 dias sem chegar perto dele. Tá sofrida a situação. Deixar a pele absorver aqui o primer que eu usei, tá? Da Biang. A bruma foi Catarina Rio. Inclusive, tá acabando. Tem que comprar outra bruma aqui. Não tem lógica, tem várias brumas, né? Acho que eu vou comprar a da Letícia de Paula. E... Deixa eu absorver aqui. E aí... Todo mundo teve aqui, né? Praticamente. Só quem... Até então não tinha tido sintoma de gripe foi a minha avó. A gente não sai de casa aqui. Até mercado voltou a ser delivery porque... Aqui tá com a segunda onda, né? Do... Que vocês já sabem. Que não dá pra dizer o nome porque senão... O... Molhando a esponjinha, tá? O YouTube não deixa monetizar o vídeo. E aí... Tá tudo fechado e... Somente o essencial aberto, né? Já vou começar a aplicar a base porque... O rosto já tá... Seco aqui. E aí... E aí... O espelho tá aqui embaixo. Vou olhar pra baixo enquanto eu passo a... Espalhar a base, mas vou continuar falando, tá? E aí... Todo mundo teve sintoma. Ninguém aqui sai de casa, mas... E aí até hoje a gente não sabe como foi que... A gente ficou doente. E nem sabe ainda se foi a... O bicho papão atual. Porque eu ainda não fiz o exame já aqui. Eu não suspeitei que poderia ser isso. Depois de alguns dias... A gente se sentindo mal... Não quis... Não quisemos ir na emergência, né? Com medo de... Poder se contaminar. Se não fosse... Se não fosse... Acabamos indo na médica... Na nossa médica... Na nossa... O torrinho... E lá a gente descobriu que a gente tava com... Sinusite. Mais uma sinusite que é... Decorrente de um processo gripal. É uma... Consequência de um processo gripal. Ou seja, é secundário, né? É algo secundário, não é... Por conta da sinusite que a gente teve os outros sintomas. Foi um processo gripal que... Resultou na sinusite. Mas se alguém aqui já teve sinusite... Sabe que sintoma de sinusite... É insuportável. Dói a cabeça. Dói muito. Muita dor de cabeça. Nariz entupido. Muita congestão, né? E aí... Eu fiquei bem ruim. A médica passou antibiótico... E... Um... Exame de sangue pra fazer... Pra ver, né? Se é... A cidadã. Porque como a gente já tinha passado... A gente foi no médico... Já tava no... Décimo segundo dia. De... De quando começaram a aparecer os sintomas. E aí a médica já passou... O exame de sangue. O sorológico. Pra saber se é. E... Recomendou que a gente... Só fizesse o exame depois de 15 dias... Da data que a gente foi lá. E ainda não tá nesse período. Então a gente ainda não fez. Eu tô melhor. Tô bem melhor. Graças a Deus. Minha avó chegou a ter sintomas também. Mas... Mas os sintomas dela... Dela foram super leves. E agora já tá tranquila. Ela só chegou a sentir alguma coisinha. Uns dois dias. Mas foi quase nada. Só espirrou e tossiu um pouco. Levamos a nossa otorrino também. Que é a mesma gente. Levamos ela também. A médica passou no xarope. Ela melhorou com o xarope. Nem precisou tomar antibiótico. Diferente de mim. De minha mãe. Que precisamos, né? E é isso. Assim que eu tiver o resultado do exame... Eu vou contar pra vocês... Se... Foi o que a gente suspeita. Que tenha sido. Ou se não. Mas por enquanto foi isso que aconteceu. Fiquei bem, bem doente. Bem doente mesmo. Tanto que ainda tá a voz nasalada. Né? Rouca. Eu ainda tô bem... Ruizinha. Sempre que a gente faz a pele... A gente precisa passar no pescoço, tá? Pra igualar a cor. O pescoço do colo. Com a cor do rosto. A base que eu tô usando é a da boca rosa. Minha base da vida, tá gente? Melhor base. Não tem jeito. Eu tenho outras, mas eu não consigo usar outras. Eu só consigo usar elas. E foi isso. Fiquei bem ruim. Não conseguia fazer vídeo. Nem editar vídeo. Porque... Eu fiquei realmente debilitada. Não fui na emergência. Porque... Por medo mesmo. Tava com medo, né? Do que poderia acontecer. Esse corretivo é o da... Maquiei no osso. Medo do que podia... Do que poderia acontecer se... Fosse... A emergência. E a própria médica disse que foi bom não ter ido. Porque... Como os sintomas... Apesar de serem... Bem ruins, né? De debilitar bastante. Não teria sido... Motivo, né? Pra... Pra... Se expor ainda mais, né? Com a imunidade baixa. Se expor ainda mais em uma... Emergência. Ela... Diz que ainda bem que a gente não tinha ido. Porque... Caso não fosse, haveria a possibilidade de... Bom... De se contagiar, né? Porque... Todo e qualquer lugar... Né? Emergência... Tem... Casos da doença. E ela disse que a gente fez o certo. Chegou a ter dias... Que... Eu quase fui. Eu não vou mentir. Porque eu tava realmente muito mal. Eu não conseguia comer direito. Eu não conseguia levantar da cama. Eu tomava banho sentada. Pra vocês terem ideia. Porque... É... Em pé. Eu passava mal. Eu ficava tonta. Porque tava sem conseguir me alimentar direito. Porém... Todo o esforço da... Da minha dieta... Foi por água abaixo. Porque eu tô dizendo isso. Porque eu sou alérgica. Muito alérgica. À... Medicação. Né? Então... Os remédios que eu posso tomar... São muito fortes. E consequentemente... Tem corticoide. Né? Por isso eu sou alérgica. E o que é que corticoide faz? Incha. E deixa a gente parecendo um baiacu. Então... O que eu tinha conseguido perder... Pelo... E aí tudo de volta. E... Como vocês vão ver nos próximos vídeos... Eu precisei... Com esse timo que tem na esponja aqui do corretivo... Eu vou passar aqui, ó. Já pra dar o efeito de luz e sombra, tá? Eu precisei inovar... Eu precisei inovar... Vamos dizer assim... No que eu comia... Pra poder... Ter apetite. Porque apetite vai todo embora, né gente? Ficar doente é um saco. Que pra... Todo mundo sabe disso. E... Não dava fome... E... E aí, né? O que eu conseguia comer... Era coisas que tinham... Um gostinho melhor, né? E passei esses dias em casa. Eu não fiquei com minha avó... Justamente pra... Não expor ela. E como a situação de minha mãe... Tava melhor do que a minha... Quem ficou lá com ela... Minha avó foi minha mãe. E aí sim, minha gente. Foi esse o motivo... De eu ter sumido. Eu tava bem ruimzinha. Tava bem... Debilitada. Tava sinistro. E aí... Né? Fiquei... Mesmo sem... Ter certeza... Isolada... Os 15 dias. Né? Fiquei isolada... Cumpri direitinho... O isolamento... De 15 dias... Sem sair de casa. Muita dor de cabeça... Que não me deixava... É... Gravar... Nem editar vídeo... Até responder vocês... Eu fiquei um tempo sem responder. Cheguei a ficar uns 6 dias... Sem responder os comentários aqui do... Do YouTube. Porque eu não conseguia ficar com a tela... Do celular... Por conta da dor de cabeça. E do enjoo. Muito enjoo. E quando eu fico enjoada... Quanto mais... É... Eu mexo... Em... Celular... Mais enjoada eu fico. É... Tenso. Com a pele molhada ainda, tá? Eu vou fazer contorno e tudo mais. Porque... Porque... Eu assisti um negócio... Eu não tinha uma... Um negócio de pele blindada... E gostei... Da forma como ele... Como se faz... Na pele blindada. Ele também é... Angular o rosto... Fazer a aplicação das coisas... Angulando... Ou jogando pra cima. E é isso, minha gente. Aí eu resolvi fazer esse maqui... Fala pra... Conversar com vocês sobre... Né? Tudo isso... Todo esse tempo que... A gente passou afastada aqui. Senti falta de gravar. Senti muito... Muita falta de gravar. Mas não tinha ânimo, gente. Não tinha força... De levantar, sabe? Não tinha mesa. De verdade. É uma coisa assim que... É difícil de explicar. E a falta de ar... Que dava, gente. Só de levantar... Da cama pra fazer qualquer coisa. Pra ir na cozinha beber água. Batia o cansaço e a falta de ar. Parece que tem alguém sentado. Ainda tô até falando aqui assim. De vez em quando eu dou umas... Né? Parada assim de... Pra respirar. Porque... É sinistro. É sinistro de verdade. Não desejo ao meu pior... Inmigo. Tudo que eu passei nesses dias. No sábado... Hoje é dia 8, né? Tô gravando. E vou postar pra vocês hoje no mesmo dia. No sábado. Eu precisei... Ir no material de construção. Porque como vocês sabem. Tá tendo obra aqui, né? E aí... Eu precisei ir no material de construção. Passei mal dentro da loja. Passei mal dentro da loja. Voltando pra casa. Aqui a gente foi... Andando. É bem pertinho aqui. Passei mal voltando pra casa. Subi na ladeira. Quase desmaiei. O babado foi sinistrão. Foi bem punk mesmo. Vou deixar mais forte, tá? Porque... Eu ainda vou passar... Ó. Pra selar tudo, então. Tudo isso aqui vai suavizar, tá? Não. Se assustem. E aí... Passei muito, muito, muito mal. Cheguei em casa com a pressão baixa. Bem baixa. Um tempo de desmaiar. Já fui chegando e pegando sal pra... 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 Relantar a pressão. Pra subir a pressão. Eu tô usando... Sombra como contorno. Porque eu não acho contorno pra mim. Isso. Mas é realidade. Essa é a única sombra que eu consegui... Adaptar. Para... Um contorno. E aí, meu irmão praticamente, né? Veio me segurando todo o caminho. Pra ter chegado em casa. Pra... Porque eu tava me sentindo muito mal. Não desejo. É o meu pior inimigo. A sensação que eu tive. Esses dias, viu? Torturante. Torturante mesmo. Vou usar aqui. Pra dar uma esfumada. E foi isso, minha gente. Que aconteceu. Foi esse e o babado. Esses dias que eu fiquei... Sem aparecer aqui pra vocês. E nesse meio tempo... O nome da doença e tal. Aconteceram algumas coisas que eu acho que vocês já devem ter reparado. Que o canal agora é monetizado, né? Vou fazer um canal... Um vídeo específico sobre isso, tá? Mostrando pra vocês como foi o rolê da monetização. E o vídeo também do sorteio. Eu não esqueci, tá? Não esqueci do sorteio, da monetização. O prêmio já tá aqui. Tô decidindo ainda se vai ser somente um ganhador. Mas eu acredito que sim. Pra facilitar a minha vida e a vida de vocês. Pó também em boca rosa. Vou ficar caladinha agora. Porque ele não pôr. Não tem como. Tá? Agora que eu já tá... Aquele meio quilo de pó na cara. Vou deixar a pele absorver esse pó, tá? Agora esse pó... Com pó compacto. Eu misturo esses três aqui, tá? Ó. Devidamente espalhado. Porque eu vou dar uma... Calefada. Calefada. Agora de bruma. Neste rostinho. Bastante bruma pra tirar o efeito do pó. Blush, eu uso esta sombra aqui da Marisade, da Palita 12, 12, 6, 12, 6. Essa daqui eu amo usar ela como... Como blus. Ah, patati, patati, patata. Ah, meu Deus. Eu sempre faço isso. Eu vou usar o iluminador do da Fernandes Maravilha Bronze. Agora vamos usar o iluminador do da Fernandes Maravilha Bronze. Dá uma mini corrigida aqui bem básica na sobrancelha. É isso. Sobreceria, armazinhas pra ficar mais, né? Uma pelezinha bem feita. Mas o olhinho meu eu vou fazer com vocês em outro vídeo. Porque eu quero fazer um molhão tudo com esse cabelo, desta cor, tá? Mas vai ficar pra outro vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. A rainha dos vídeos grandes. Fazendo uma pequena retrospectiva, eu comecei a me sentir mal no domingo. E aí, né? Na segunda eu consegui postar o último vídeo que tem aqui no canal, que é do Diário da Dieta. Na terça e na quarta piorei muito. Avisei pra vocês que eu tava doente, que não dava pra postar vídeo. E aí, de quarta em diante, foi só ladeira baixa. Fiquei bem ruim. Fui na minha médica, na minha otorrino. E a otorrino diagnosticou uma sinusite decorrente, né? De um processo gripal, né? Secundária. Uma sinusite secundária. De um processo gripal. Passou o exame pra gente saber se é, né? A de Takujo, né? Que eu não vou falar nome pra não perder minha monetização. E aí, lá, a gente fez um exame pra detectar que era sinusite. Deu que era sinusite. Ela passou o exame de sangue pra gente ver, né? Ainda vou fazer, vou trazer resultado pra vocês depois. Depois, não foi só eu que fiquei doente. Ficou eu, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, meu afilhado e sobrinho. E, por último, minha avó. Mas, de todos, ela foi a que menos sentiu, né? Ficou dois dias somente. E ficou tudo bem. Ainda tô um pouquinho debilitada. Cansadinha, né? Com falta de ar. Já passei mal no sábado, quando andei, né? E aí, faltou ar e pressão baixou. Mas, já tô voltando aos pouquinhos a fazer a vida normal. A fazer tudo que tem o que fazer, né? Tudo que a gente precisa fazer na vida. Porque a vida precisa voltar ao normal, né? Não dá pra ficar parada. Não dá pra esperar, né? Não dá pra deixar a vida da gente parar por muito tempo. Tô me recuperando. Tô melhorzinha, graças a Deus. E tô feliz de estar de volta. Agradeço muito a paciência de vocês, né? Durante esse período sem vídeo. Deixei pra vocês na comunidade um aviso dizendo que eu vou fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Então, passem lá pra deixar perguntas, tá? Por favor. E é isso. Quero agradecer muitíssimo, muito, 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 muito por todo mundo que perguntou como é que eu tava. Que me desejou melhoras. Eu fiquei muito feliz, né? Com a reciprocidade de vocês. Eu fico muito feliz sempre que vocês se comunicam comigo, né? Faço questão de responder todos os comentários justamente por isso. Porque eu acho legal ter essa interação. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. De deixar o seu like. Me ajuda muito. Faço com que o YouTube recomende cada vez mais os meus vídeos pra mais pessoas. E que mais pessoas se juntem a nós aqui. Tá bom? Comenta aqui embaixo o que é que você achou do vídeo. O que é que você quer mais saber, né? Se ficou alguma dúvida sobre tudo que aconteceu. Sobre tudo que eu falei aqui. Tá bom? Compartilha pra quem você quiser. Vai que tem alguém com a pele negra. Que queira saber como eu faço a minha preparação de pele. Fica aí pra vocês. E é isso. Vai ter o olhão nessa make aqui. Aguardem logo mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. A gente se vê no próximo. Tchau. 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 Tchau.